A Cidade Francesa de Lyon recebeu o Fórum Liberation ao longo de três dias intensos de debate, troca de ideias e argumentos. Também se deram asas à imaginação graças a este muro virtual onde se redesenharam as fronteiras do amanhã. Por que este tema? O chefe de redação do Diário Francês responde. Numa primeira fase a ideia surgiu das revoluções no mundo árabe. Assistimos a movimentos geopolíticos extremamente fortes no início do ano e apercebemos-nos que um certo número de situações geopolíticas que julgávamos inamovíveis para a eternidade cambaleavam com muita rapidez. Isto despertou-nos de uma espécie de adormecimento democrático confortável e um pouco cínico também. Ciberativistas tunisinos, combatentes líbios, artistas egípcios. Os atores das revoluções no mundo árabe vieram dar o testemunho da vontade coletiva, mais esperança e mais dignidade. Mas o caminho a percorrer é longo, como assegura a Gansir Grafiter, cuja arte se converteu na imagem da Revolução Egípcia. Eu boicoto as eleições. Numa altura em que o Egito vota para as primeiras eleições legislativas da era pós-Mubarak, Gansir afasta a legitimidade do regime militar. Penso que não se podem adotar reformas democráticas enquanto os militares não forem afastados e julgados pelos crimes cometidos. Não só durante os últimos meses, mas também durante o período do regime de Mubarak. Opinião idêntica à dos intelectuais egípcios Bagat el-Nadi e Adel Rifat, que com o pseudónimo de Mahmoud Hussein, apelam a uma transferência do poder militar para o poder civil como garantia de eleições livres. A democracia produzirá os resultados que produzir. Sabemos que há milhões de pessoas que vão votar. É essa maioria silenciosa que pode dar efetivamente mais ou menos votos à hermandade muçulmana. Isso não é tão grave, porque a partir do momento em que entramos num processo democrático em que as pessoas podem confiar, nessa altura também se estabelece confiança nesse processo democrático. Amira Yahyaoui, ciberativista tunisina, também pensa assim. Em Tunísia, as eleições do passado mês de outubro deram a vitória ao partido islamista Enarta. Curiosamente, tenho uma opinião bastante positiva em relação aos resultados. Para mim são bons resultados, porque são bastante representativos dos tunisinos. Fico contente por ver que estamos num país árabe, muçulmano, em que o partido islamista, que ganhou as eleições, percebeu que não poderá governar sem adotar uma verdadeira democracia e sem o respeito devido dos direitos humanos. As revoluções no mundo árabe estiveram em cima da mesa do Fórum Liberation, mas um outro assunto fomentou o debate, a crise do euro, o que fazer para impedir que a moeda única não afunde. E para alguns franceses, a resposta está no Banco Central Europeu e nas euro-obrigações. O candidato socialista em campanha para as eleições presidenciais de 2012 em França sente-se capaz de convencer Angela Merkel. Dir-lhe a coisa simples, se queremos crescimento ao mesmo tempo que nos debatemos com uma dívida pública por controlar e devemos limitar os gastos, então a Europa tem de ser um fator de crescimento, daí a utilidade das euro-obrigações. Mutualizar os empréstimos é uma ideia mal recebida pela Alemanha, mas que seduz o antigo primeiro-ministro francês Dominique de Villepin. A zona euro tem necessidade de mais integração federal com novos instrumentos, novas políticas do Banco Central Europeu, que poderiam agir como fiador de último recurso com a criação de euro-obrigações. Só um gesto decidido em matéria de solidariedade financeira dos países envolvidos poderá evitar a ditadura dos mercados. Pelo menos um economista no fórum manifestou ser possível governar devidamente perante a mundialização das finanças, mas para isso é preciso pôr ordem na casa de Janerve Lorenzi. A regulação financeira ainda não cumpriu totalmente a sua missão e tem de atacar estes mercados de forma implacável para os tornar finalmente transparentes. Os 56 debates entre políticos intelectuais, artistas e atores das revoluções no mundo árabe reuniram perto de 20 mil visitantes a repensar fronteiras. E aí E aí E aí E aí